Aí volta o comecinho! Salve, galera! Já tô de volta! E seguinte, tô muito animado pro vídeo de hoje, porque hoje eu vou conhecer o debut da Tayon, ou Tayon. Eu tenho a impressão de que eu tava falando o nome dela errado. É uma das artistas que eu mais gostei até agora no canal. Eu realmente tenho me apaixonado cada vez mais pelos trabalhos dela. E o vídeo de hoje também faz parte dos pedidos dos membros nível 4, né? Galera que tem direito de pedir um álbum por mês. E, claro, é mais um pedido da nossa querida Jessica Salles, né? Que é muito fã de Tayon, Girl Generation e tal. Já pediu várias coisas. Na verdade, ela pediu todas as coisas dela até o momento, né? Talvez a gente passe por toda a discografia dela. Não sei como serão os próximos pedidos. Mas muito obrigado mais uma vez, Jessica, por todo o seu apoio imensurável, por pedir mais um álbum aqui. Muito curioso pra ver como que começou a carreira dela, né? Esse aqui é um álbum de 2015, é o debut, né? E, segundo a Jessica, é um álbum que inspirou muitos artistas na Coreia na época. Muitas artistas, né? Certamente. Como sempre fica o convite aí, caso você também queira pedir uma música ou álbum por mês, tem sempre as opções de assinatura aí embaixo, tudo explicadinho certinho como funciona. E também caso você queira ter acesso a conteúdos a mais, como reações de álbum sem corte, ou também vídeos exclusivos, como a maioria das reações de MVs que eu faço por lá, e já tem várias lá, da Tayon e do Girl Generation. Um, dois, três, três. Vai começar no rock já? Eu tô baixando. Pau já lá em cima, ó. Até o rap. Nossa, que ritmo legal. Tá, a coisa é bem marchante mesmo. Nossa, véi. Esse é um estilo de flow de rap que eu curto muito. Ah, já veio pra um já. Que louco, mano. Você pega, tipo, o vocal que nessa música tá bem natural, né, geralmente, né? Isso é uma coisa que acontece bastante na Tayon. Os efeitos são geralmente jogados bem pra trás, né? O vocal que você mais escuta tá sempre bem limpo, né? E você escuta o vibrato dela aqui, tipo, muito sutil. Tá vendo? Gente, que legal que agora é o verso, só que é ela, né? Adorei a melodia. E a identidade vocal dela já tava muito definida, né, a esse ponto. Ela certamente já tinha lançado muitas coisas com o Girl Generation. Eu acho que, eu não sei se o grupo já tinha se desfeito quando ela lançou esse primeiro álbum, talvez, né? Ela já tava perseguindo a carreira solo dela. E o vocal muito definido. É, eu realmente tô gostando bastante dessa música. Ué, que legal! Adobra com o feat. Ok, essa eu vou ter que salvar depois. A mistura dessa música é muito louca, porque, tipo, essa subidinha aqui lembra muito coisas do pop, até do EDM que tava rolando na época, né? Esse estilo do subidinha, mas é uma coisa tão sutil. E o resto da música, né, é uma vibe meio rock mesmo, né? Lembra até umas coisas da Evrolavine e tal, com a guitarrinha aqui do lado, mas também tem influência do rap, né? Tem muito diferente essa música. Essa subidinha. Vai. É, eu realmente gostei dessa música. Quase, foi quase, foi quase. Velho, vocês perceberam, né, que o último refrão tem bem mais vocais. Eu não consegui decifrar em decisão vocais só dela, mas soa muito épico, né? Eu acho que ela performa essa música ao vivo, provavelmente. Eu acho que ela é uma das que tem mais visualizações. Talvez seja um símbolo do álbum absurdamente grandioso. O Deus osso, né? Que louco, velho. Olha! Agora dá pra ouvir, ó. É, não é só ela não, tem mais gente. Parece um público mesmo, né? Vou ver de show. É legal que essa nota aqui, né, a sétima, né, ela é feita várias vezes no vocal e no instrumental. É uma nota que passa essa sensação melancólica. Não tem jeito, né? Essa e a quarta, né, são notas que, tipo, a sétima e a quarta são notas que, quando você inclui a música, automaticamente fica mais emotiva, né? Você sente mais coisas ouvindo a música. Principalmente quando você coloca em passagens, assim. Bora conferir agora a You Are, né? Você É. E Jessica falou pra mim que Thayon gravou essa música em um take. Um take. Eu gravo vocais. Eu já gravei vocais de outras pessoas. E a coisa mais normal do mundo é gravar em inúmeros takes, né? Eu mesmo, tipo, gravo a mesma coisa várias vezes. Depois seleciono os melhores takes. É a coisa mais normal do mundo na produção. Entendeu? Independente do quão bom ou não tão bom o artista é. Quem produziu a música, quem mixou os vocais, deve ter ficado muito feliz, né? Porque certamente poupou muito o trabalho. Depois, bora ver. Ok. Chez. Adoro que o dela vai no grave, mano. Nossa, o detalhe é simples, né? Mas, tipo, o piano seguindo uma melodia só nessa parte, né? Que tá só marcando, né? Bom, as cordas, como que são? Nossa, que lindo! Gente, que jeito de começar, hein? É louco que o épico desse álbum, ele é um pouco diferente do Purpose, né? Eu acho que ele soa mais épico, porque essa música não tá tão atmosférica, nem nada, tipo... Até a primeira, né? Que teve o lance dos vocais em couro. Tem músicas do Purpose e até do Iron View que soam mais grandiosas ainda com as coisas mais pra trás ainda. Você tem mais ainda esse contraste, assim, do que tá na frente e do que tá atrás. Esse álbum aqui, até agora, né? Ele soa grandioso por outros motivos, né? É muito da entrega, assim. É muito da paixão que você escuta no vocal dela do que elementos de produção, necessariamente, né? Essa música mesmo não tá tão atmosférica, né? Ela tá meio orgânica, até. E mesmo assim, soa muito grandiosa. Gostaram? Você já imagina a música numa performance grandiosa, imagina? Dá pra mim perceber que ela gravou em um take. Isso tá caminhando muito junto mesmo, né? A dinâmica. Se ela não tivesse gravado em um take, ainda assim seria bem legal, né? Perceber, nossa, ok, a artista conseguiu, né? Entregar a dinâmica certinha da música, as crescidas ali. Não ficou aquela coisa picotada, né? Que é uma coisa que a gente toma bastante cuidado na produção. Mas já que eu sei que é um take, né? Eu acabo pensando nisso, inevitavelmente, e percebendo como ela foi caminhando junto com a música e provavelmente com a mensagem também. E soa muito épico. O maluco dessa parte que não tem percussão nenhuma, mas o arranjo foi tão bem feito que você se movimenta junto, você sente o movimento acrescido, a dinâmica, tipo, essa coisa, nossa senhora, tipo, a vida vale a pena ser vivida. É a sensação que eu tenho. É a conversa. Ah, só. Tomei o prato, só. Meu Deus, velho. Eu não consegui gola, não. Aí volta o comecinho porque ela segura uma nota. Aí só vem... Véi, ela fica segurando a nota e vem o vibratinho. Aí só o pianinho, só a frasezinha do pianinho pra encerrar ali no começo. Véi, o técnico da Tayon é um técnico que eu gosto muito. Sabe? Tipo... Porque não é aquela coisa de, tipo, melisma toda hora e, né, tipo, ó, como eu sou foda. Eu sinto que ela entrega... Não tem algo errado. Tem algo errado nisso, né? É só o que eu mais prefiro pessoalmente, assim. Eu sinto que ela entrega a potência vocal e a técnica e os melismas e os renotes e todas as coisas que eu não sei nomear direito nos momentos certos em que a música pede, entendeu? Quando aparece uma parada mais contida, mais simples, precisa da entrega também. Por isso que as partes, assim, batem muito mais forte pra mim, entendeu? Do que se fosse a música inteira, assim, né? Com ela... Sabe? Aí eu acabo gostando muito. Gente, eu não tô conseguindo comentar. Eu gostei muito dessa música. Ela foi muito diferente, né? Eu nem tinha percebido que ela não tinha percussão, né? Eu acho que desde o começo ela tava, assim, de piano, cordas e tal. E tá soando muito épico, né? Muito credioso e, tipo, muito... Com muito movimento. Só agora, no final, eu percebi, né? Que isso só foi possível por conta do arranjo muito bem feito, né? E a própria dinâmica vocal dela também. Eu preciso ouvir esse final de novo. E é louco que no IMVU, que foi o primeiro álbum que eu vi dela, não tinha tantos esses signotes, assim. Nossa, muito boa essa música. Não, e ela... É verdade, né? Ela gravou em um take. Eu esqueço disso. Frequentemente. Porque a coisa mais normal do mundo seria, tipo, reservar um dia só pra gravar esse final. Entendeu? É o que pessoas comuns fazem. É o que meros... No outro dia nem meros mortais, até pessoas incríveis fazem. É a coisa mais normal do mundo. Tipo, reservar um dia, assim, pra aquecer a voz ou aquele dia que você tá se sentindo top. Entendeu? Tá tudo... O sono tá em dia, né? Tudo no esquema pra gravar esse finalzinho. E não, ela gravou... Deitou... Meu amigo... Só vão. A esse ponto, só vão. Será que é o signo? Será que ela... Ela é de gêmeos? Adoro essas respostas nos delezinhos. Não entrou baixo ainda, né? Só pra produção tá bem grave. Olha que resolução legal. Eu adoro essas notas graves do piano. Entrou já. Esse aqui tem um pouquinho mais de produção vocal já. Hum, hum... Adoro esses focinhos, velho. Essa passagem no instrumental foi bem desesperada. Essa levadinha é bem gostosinha. Legal que eu não tinha isso no primeiro. Geralmente, quando eu tô ouvindo, sei lá, Girls' Generation, eu reconheço que a Taeyong, quando ela chega nesses agudos, sem ser super agudos, né, digamos assim, e com a voz mais voltada pra voz plena e tal, é muito dela, velho. Eu não sei como alguém consegue ter tanta identidade na voz, na moral. Isso é muito. Isso tem muito no Mamamoo também, né, tipo essas respostas no fundo, bem separadas do vocal principal, eu adoro a gente. É ela aqui? Olha que louco! Olha que louco! Essa não me pegou tanto que nas duas primeiras, tá? Mesmo na harmonia, você percebe, é muito ela. Ok, foi legalzinha, mas pra mim, pessoalmente... Ok, já gostei do ritmo. É, não se compara com as duas primeiras, tá? Eu curti muito, ainda tô em dúvida qual das duas eu curti mais. Eu acho que ainda foi a primeira, né, mas a segunda foi muito boa também. Bora pra stress, já tô curioso pra ver como que vai ser play. Oh! Me diz resolver de tantas formas, ó, palminha. Você pra ver, tá bom? Bom síntese? Isso me lembra mais coisa do teu corpo, você já... Uh! Velho, tem algum som muito louco no fundo que tá justamente dando essa... Tipo, se você tirar, vai acabar com a vibe. Eu achei que fosse uma guitarra na hora que entrou, mas não é. Eu não faço ideia. É uma guitarra mesmo? Ok, tá. Eu gostei muito desse pré-reprão. Esse é o tipo de música que eu imagino muito uma historinha, assim, com o personagem fazendo várias atividades, né? e cantando junto, né? Lembra até um pouco... Sei lá, tipo, eu acho que no MV de Weekend da Taeyeon tem mesmo essa vibe que ela vai fazendo os negócios e vai cantando junto. É tipo, muito movimento, assim. Tipo, aquela coisa... É um tipo de música pra você acordar, né? E começar a fazer as coisas. É tipo isso. Uma guitarra, meu! Se sentir... Se eu tirar, também, perto do movimento... Se eu tirar, também, perto do movimento... Tic, 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 tic... Tic, tic, tic... Tic, tic, tic... Tic, 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 tic... Tic, tic, tic... Tic, 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 tic... Uou! Ai, ó! A palminha também do começo. Ah, eu amo música, na moral. Smokey cigarettes! Essa eu gostei mais que a Gemini. Tic, 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 tic... Esse pode ser tão, também, é bem legal. Ah, o vibrativo! Xuxa, isso. Essa me pegou mais que a Gemini, mas, ainda assim, as duas primeiras são... Mais uma baladinha pra em si. Bem, as duas primeiras, realmente, não tem como. Acho que vai ser difícil de superar. Eu acho que são as duas músicas que mais tinha views aqui, que eu vi no Spotify na hora que eu abri. Com a certeza. Aproveitando pra lembrar você que tá assistindo o canal aberto depois, que eu confiro sim os MVs e letras das músicas. Inclusive, eu desidratei total com a música Dermi, da Taeyeon, né? Só que é um vídeo exclusivo, né? Que eu faço de recompensa lá pra galera que assina o canal, né? Que permite que eu continue com os vídeos aqui e tal. Então, como sempre, fica o convite. Caso você também queira ter acesso a esses vídeos, tá na playlist da Taeyeon, né? Que eu devo ter colocado no cardzinho no começo do vídeo, né? Aí você pode dar uma fuçada no canal também. Tem lá as playlists dos artistas que eu já conferi. E tem lá todos os vídeos da Taeyeon, os exclusivos e os abertos, né? Então fica o convite aí, tá? Se você queira ir pra o canal. Mas se você não puder, não quiser, não tem problema nenhum. Bora pra farewell. Justamente pra dizer adeus à reação de hoje. Um, dois, três, play. É meio aberto, né? É um detalhe. Eu não sei se vocês percebem que as notas mais graves ficam mais pra esquerda. E as notas mais agudas mais pra direita, né? Pra simular mesmo, né? Tipo... É como se você estivesse na frente do piano, né? E tipo... Da onde viria o som e tudo mais. Será que vai ser a mais intimista até agora? Nossa, mano! Você vai ficar burro e fica melancólico. É psicológico isso. É isso? É isso? É isso? É isso? Nossa. Seguindo o piano. Triste. Triste. Nossa. Véio, essa parte, mano, o instrumental dessa música é o que mais, tipo, tá me deixando, assim, caramba, quanto sentimento, quanto sentimento que foi colocado aqui. Essa passagem do piano, tipo, do nananana, sabe o que foi pra moda ali? Nossa, véio. Nossa. Ah, a esposa tava no fundo, como sempre. Não tinha isso no primeiro, né? É, não tinha. Aí, os agudos, sempre, é sempre. Traz um suspense, véio. Nossa, isso aqui é muito... Suspense é a palavra que define essa música. Esses arpejos, meu Deus do céu. Que louco, véio. Ah, não vou lá passar a esposa do de novo. Suspense. Ok, ok. A gente tem aqui a primeira faixa instrumental, né? Mas não tem muito... Nossa, eu amei demais essa música. Já tô com vontade de ouvir a intro. Não tem muito porquê a gente conferir ela. Agora vou deixar assim mesmo. Mas... Então, galera. Eu tô muito feliz por ter conhecido o debut da... Finalmente, né? Ter conhecido o debut da Taeyeon. Eu não sei mais... Eu não olhei ainda certinho quantos mais álbuns ela tem. Não sei se a Jéssica, eu lembro aqui, tem pedido todas essas reações. Vai querer que eu confira todos os álbuns da Taeyeon. Que é realmente uma artista que tem me impressionado muito. E as músicas que eu gosto dela. Nem todas, assim, eu gosto 100%. Nessas mesmo, assim, tipo, tirando as duas primeiras. E a... Qual que foi aquela que eu postei? Esqueci. Acho que foi a quarta, né? Não me pegaram tanto, né? Essa última mesmo, eu fiquei muito mais imerso com a conta do instrumental. O arpejo, a escolha de notas ali. Tem todo um raciocínio por trás. Que eu nem manjo tanto, não sou um expert de teoria musical. Mas os acordes, as notas que causam determinada sensação. Foi um suspense, assim, muito grande. Mas o que eu ia dizer, né? É que as músicas que eu gosto da Taeyeon. Elas me pegam muito. Eu fico muito viciado. Tipo, todas elas eu escuto até hoje, né? Se eu começar a nomear aqui, eu vou longe, né? Eu tenho muitas músicas no Enviu que eu escuto até hoje. E no Purpose, tem várias também. Músicas, inclusive, que cresceram mais em mim depois. Então, é uma artista que eu realmente tenho escutado muito. Muito obrigado por ter estido até aqui. Muito obrigado, Jéssica, por mais um pedido. E a gente se vê muito breve, galera. Muito breve mesmo. Valeu. Tamo junto.